Fala, fala, pessoal! Ó o Pró-Militares aprontando mais uma! Mas antes de ver o que é, não se esquece, inscreve no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos, porque eu, Marcelo Meirão, vou agora resolver a questão mais sinistra do concurso do Colégio Naval, que caiu em 2020. A prova do Colégio Naval em 2020 A colonização portuguesa não respeitou o Tratado de Tordesilhas, expandindo as fronteiras do Brasil por meio de ação dos bandeirantes jesuítas e pecuaristas. Os espanhóis também desrespeitaram o Tratado de Tordesilhas, invadindo colônias portuguesas situadas no Oriente. Para fixar as novas fronteiras coloniais na América, vários tratados internacionais foram assinados. Sobre os tratados que definiram o território brasileiro durante o período colonial, é correto afirmar que Letra A, o Tratado de Rio Negro assinado entre Brasil, representado pelo Marão do Rio Branco e Bolívia, anexou o Acre ao Brasil, dando contornos finais ao território brasileiro. Pessoal, essa alternativa está errada porque ele delimita a colônia. A gente teve esse tratado, aconteceu isso, mas é uma conquista republicana. A gente sabe que entre colônia e república tem o século XIX, tem o império ali presente, então não pode ser essa porque ele restringe a questão da colônia, apesar de ser uma alternativa que realmente existiu sobre expansão territorial e tratado. O famoso Tratado de Petrópolis. Letra B, o Tratado de Badajoz, assinado em Portugal e França, determinou o reconhecimento pelo governo português no domínio da França, sob a chamada Guiana Francesa, e de Portugal, sobre o Pará. Para, 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 tudo para rimar com o Pará. Galera, o Tratado de Badajoz, ele é um tratado que vai estabelecer entre Portugal e Espanha, tem então uma relação com a França, porque o Amapá passaria a ficar sob o controle francês. Estamos falando do período napoleônico, e onde a Espanha era uma puxa-saca da França de Napoleão. Beleza? Mas, o Tratado de Badajoz entre Portugal e Espanha, e a questão fala Portugal e França. Letra C, o primeiro Tratado de Trash, assinado entre Portugal e Espanha, já tem um erro aí, o Tratado de Utrecht, assinado em Portugal e Espanha, é o segundo, o primeiro Tratado de Utrecht, é entre Portugal e França. Mas, vamos ver o restante. Definiu que o Rio Apoque, extremo norte do Brasil, seria limite entre o Brasil e o atual Venezuela, pertencente ao vice-rein de Granada. Isso é uma mistureba danada, tá? O primeiro Tratado de Utrecht, ele se refere que a navegação do Rio Amazonas será exclusiva à portuguesa. Em troca, a região de Cayena, Cayena francesa, ficaria sob o controle da França. O segundo Tratado de Utrecht, que é feito com a Espanha, é onde a Espanha dá o reconhecimento definitivo da colônia de sacramento para Portugal, substituindo o Tratado Provisório de Lisboa. Já é? Letra D. As guerras guaraníticas, na qual morreram cerca de 30 mil guaranis, foram consequência do Tratado de Badajoz, pois os indígenas jesuítas das missões não aceitaram o que ficou definido. Tá? Ou seja, errado. É o Tratado, ali, nesse certo momento, de Madri. Se a alternativa fosse o Tratado de Madri, seria certa. Mas como é o Tratado de Badajoz, está errada. Logo, o gabarito, letra E. O Tratado de Madri foi assinado entre Portugal e Espanha. Perfeito. Último ocidético, uma questão de conceito. De acordo com esse Tratado, a colônia de sacramento passaria aos espanhóis. Que, obviamente, o segundo Tratado de Utrecht, ele seria anulado. E Portugal daria sacramento para Espanha. Em troca, sete pós-missões pertenceriam aos portugueses. E também, como não diz aí na questão, todo aquele restante território que praticamente a gente conhece hoje como Brasil, centro-oeste, região amazônica. Então, letra E é o gabarito dessa questão. Beleza? Questão boa, vários assuntos, pegadinhas, mas só um adendo pra você. Qual é esse adendo? Não se esquece de inscrever no canal, ativar o sininho, lembrando que tem a opção toda de dentro do sininho quando você faz isso, e continuar com a gente, o Pro Militares, iluminar o seu coração de conhecimento com aprovação no concurso militar. Vida longa e próspera.